Vendendo a toalha do Bolsonaro e do Lula, vendeu tudo a do Lula, acabou E quem comprou a última? Quem comprou a última vocês aí, a do Lula Aê rapaz, vocês não, fui eu mesmo É, celular 11 Olha o que o cara tá vendendo aqui no farol Lorena com 9 de julho Toalha dos presidentes É brincadeira, velho Lorena com 9 de julho, olha lá Ai, caralho Bruno Galhaço, filma aí, filma aí O Bruno Galhaço comprou uma do Lula aqui na minha mão Pode olhar lá no Instagram do Bruno Galhaço Foi aqui que ele comprou E é o seguinte, só que aí Bruno Galhaço O que mais vende aqui é Bolsonaro O que mais vende aqui é Bolsonaro É um monte de likes em Bolsonaro E o seu irmão, Bruno Galhaço, tomara que chegue em você O seu irmão, Thiago Galhaço, ele é Bolsonaro Ele tá certo E você, reveja os seus conselhos Essa é pesquisa de verdade Falou, fica com Deus, é Bolsonaro Falou E aí E aí E aí E aí